Eu sei, e você também sabe, oportunidade não cai do céu. Esperar ela cruzar o seu caminho não funciona. Nem se você estiver toda linda esperando. Agora, se você coloca uma autoestima com muito volume e uma dose de autoconfiança que dura o dia inteiro, aí sim, tá pronta pra ir atrás de qualquer oportunidade. Ah, e se bater um medinho, chega lá e ó pra ele. Autoconfiança não sai. Chega lá e eu dora.